A Gracilene inclusive está grávida e você acha também que é importante, Gracilene, consertar a máquina de mamografia? Sim, é muito importante, tem que consertar mesmo, nós precisamos. Precisa, né? Precisa. Nós estamos aqui com a Vitória, que vai falar pra gente que você acha que é importante a máquina de mamografia estar funcionando em Pompeu. O que você acha, Vitória? Ah, eu acho que deveria estar funcionando, né? Porque esses tempos pra trás, ela não estava funcionando aqui em Pompeu, minha avó teve que ir pra fora pra fazer o exame da mamografia, porque tinha um nódulo nos seios dela. Aí só que fez, não deu nada, mas se tivesse aqui em Pompeu, não gastaria de estar deslocando pra outra cidade, né? Gastando à toa o dinheiro que nós ultimamente não está tendo, né? A crise está muito grande em Pompeu, então podia consertar pra nós, né? Tem muitas mulheres aí, né? Que não sabem, às vezes pode ter, às vezes não pode, mas é muito importante. Nós fomos acionados por usuários do mamógrafo de Pompeu, que ele estava com problemas. Nós visitamos aqui a Policlinco e ouvimos também o setor responsável pela prefeitura. Fomos informados que ele está realmente com problema e que é importado da China e que está com problema de peça de reposição. E nós, inclusive, nos colocamos à disposição pra procurar ajudar e fomos muito bem recebidos aqui pela Agnalva, lotados aqui de Pompeu, todos sendo bem atendidos. Agora nós temos que correr atrás e resolver esse problema do mamógrafo. Ela informou ainda que o pessoal não está deixando de ser atendido, está indo pra Santo Antônio do Monte. Mas não deixa de ser uma viagem penosa. Nós temos que consertar esse mamógrafo aqui e vamos correr atrás disso, ajudando a administração a resolver esse problema.